Começou a putaria do picote Essa é a putaria do picote, ó É disso que eu tô falando, picote Vai rolar o para, para pra acertar Aquece esse corpo e deixa a bunda balançar Vai rolar o para, para pra acertar Aquece esse corpo e deixa a bunda balançar Deixa a bunda balançar Deixa a bunda balançar Vai, 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 vai Deixa a bunda balançar Deixa a bunda balançar Para não, para não, para não, para não Deixa a bunda balançar Deixa a bunda balançar Vai, 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 vai Deixa a bunda balançar Deixa a bunda balançar Deixa a bunda balançar Vai rolar o barra Para pra acertar Aquece esse corpo e deixa a bunda balançar Deixa a bunda balançar Deixa a bunda balançar Deixa a bunda balançar Eita Deixa a bunda balançar Deixa a bunda balançar Para não Para não Para não Deixa a bunda balançar Deixa a bunda balançar Deixa a bunda balançar Vai 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 Deixa a bunda balançar Deixa a bunda balançar Deixa a bunda balançar Ó o sorridão